Passando aqui no começo do vídeo pra pedir você deixar aqui like, se inscrever e fica com o vídeo aí, é nóis. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tô trazendo aqui um vídeo no PBE, dessa vez não é uma gameplay, mas sim mais um vídeo informativo sobre os novos itens, eles já estão acrescentados aqui na área de... Opa, deixa eu salvar. Estão acrescentados aqui na área dos itens e eu criei uma build aqui como exemplo do Deer. Por que o Deer? É um campeão que não é tão popular, no Brasil até mais que outras regiões, mas ele não é tão forte na solo Q quanto outros campeões. Até campeões esquecidos como Jarvan, que tá um pouco esquecido agora na solo Q, ainda consegue ser mais efetivo que o Deer. O Deer tomou dois buffs seguidos na Fenix, eu testei a Fenix, eu jogo o Deer na minha Smurf, eu subi pro ouro jogando Jiu 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 e Shinzau. A Fenix tá muito forte na solo Q atualmente, ele tá sendo um Joggernaut Buster, Burst né, só que eu testei no PBE e a Fenix não ficou tão boa quanto o Tigre. O Tigre ficou bem mais forte, bem mais eficiente, você ativar o Tigre, consequentemente dando aquele dano absurdo, sendo mais Burst que a própria Fenix. Aqui eu fiz a build, já veio uma build recomendada, aqui tem os itens iniciais, se você tiver na lane. Aqui mostra o escudo de Doras, mas nós sabemos que a posição corrupta é bem melhor. A Shin e o Fago estão diferentes, a Shin agora não faz mais com mana. E o Fago ele te dá um sustain na lane, você recupera 2% da vida máxima por 6 segundos, então você tem um sustain na lane. Se você for fazer a trindagem nessa ocasião na lane, a trindagem ela tá tipo o conquistador, você vai batendo e vai estacando. Vou até deixar aqui a descrição, você vai batendo e vai estacando a D, dando a B né. E ainda tem o poder da Spellblade, que seria da Shin, você vai usar uma habilidade e você vai dar 200% no seu próximo hit. Aqui tem a Defunto, a Tab Ninja né, é, essa aqui era pra ser a Tab Ninja. Os itens ofensivos, que seria o Rei, Destruído, qual que era o nome desse? Limite da Razão e a Titânica, trocaram alguns nomes. São Bor a Aegis, esse item é novo, esse item é novo, ele dá armadura e resistência mágica e poder de habilidade, aliás, poder de habilidade não. Breach e Rage, seria a nova redução de tempo de recarga. Ok, é um item mais defensivo, 450 de vida é muita coisa, tanto que é um item bem mais caro né. Tem a padrão Frozen Heart, que é o de Tartaruga, amo isso daqui. E o Spirit Visage, né, o semblante de Spirit Claw. E aqui nós passa pra Jungle, na Jungle tem, você pode escolher entre os dois Smites né, você vai achar aqui ó, o vermelho e o azul. Como nós tá de Jir, sempre o azul, né, pra perseguir. Mesmo que a gente esteja contra alguma coisa mais lutador, que possibilita nós usar o vermelho, o azul é bem melhor. E botinha, não tem mais o item aqui pra nós fazer da Jungle né, então, tá só a bota, tá bugado. Aqui ele ainda força a Trindade, mas na minha opinião tem entre os melhores, a Trindade pra Pludir. Limit da Razão, que não dá mais aqui em sustain, só dá o dano e feed. O Rei, dá o mesmo dano, mesmo sustain. Só ativa dele que não é mais ativa, agora é passiva, depois de 3 hit você rouba a Muspite do cara, dá o dano. Default, mesma coisa, espiritual tabufada, aqui tá 25%, normalmente é 20%. E turn meio, também a mesma coisa. E aqui tá a build que eu criei, que eu joguei com o Deer Tigre, eu joguei com o Deer Fenix. E essa foi a build que eu mais gostei pra ele, que pode ser usada pra outros lutadores que necessitam de dash. X-A eu gostei mais com o Kraken Slayer, mas outros campeões que precisam de dash na Jungle, que são mais imóveis também. O Galeforce vai ser muito forte pra ele, vai ser bem essencial. O Galeforce, cara, ele te dá attack speed e te dá crítico. Isso pra um DPS é mais do suficiente. Só falta uma Lifesteal aí pra ficar perfeito. E ele tem ativa, que ele vai dar um dash, e esse dash vai dar dano. Vai dar um dano mágico, não é nem AD, é mágico mesmo. Então ele vai dar um dash, mesmo que o dash seja no tamanho de um flash ou de um flex. Ou até dash, vamos falar de um dash minúsculo aí. Dash do Grapes. É tipo esse tamanho, mas é um dash. E esse dash dá dano ao alvo próximo, sempre priorizando campeões. Tem o Cutelo, que recupera a vida por causa do Fago. Do Fulgor, né? Perdão. E continua com aquela passiva de diminuir a arma. É ótimo por dear. E se esse river, eu achei muito interessante, por causa que ela é como se fosse uma trindagem menos forte, né? Uma trindagem nerfada, que recupera a mana. O que que a... E se esse river vai fazer? Ela vai te dar attack, vai te dar crítico. Só nesses dois itens aqui você vai ter 40 de crítico. O dear não é muito usado, né? O dear usar crítico. É por isso que você vai entender a build depois. Esse river, você faz com o CDR. Crítico. O AD da CDR. E a Shin. Então o que que você vai fazer? Você vai usar uma habilidade. E vai dar dano. Oh meu Deus, eu tô com o Hyperfrost aqui, hein? Você vai usar uma habilidade. E seu próximo ataque vai dar o dano. 100%. Mais um bônus de 40% de attack damage. Ou seja, tigre dá um dano. Urso dá um dano. Tartaruga dá um dano. E você sempre vai restaurar 3% dessa mana. Então tipo, isso é uma qualidade de vida enorme por dear pra recuperar a mana. Pra trocar as formas e dar dano. Até com formas que não dão dano. Tipo, a tartaruga não dá dano. O urso não dá dano. Mas com o Essence Reverse pode estar aproveitando mais essas formas. Redestruído. Né? Ó, um hit. O tigre fica perfeito. Pra dar dano em tanque também. Tanto que esses dois aqui estão mais pra destruir tanque. Só que... A Ginsou aqui... Faz toda a diferença da build. Gallyforce te dá crítico. Essence Reverse dá crítico. Ginsou dá crítico. Ginsou não dá dano. Dá só attack speed e crítico. Só que... Nisso você vai ter 60% de crítico. E ela transforma todo crítico... Em dano mágico por hit. Então você tem 60% e ela transforma de 20% em 20%. Ou seja... De 20% em 20% você vai ganhar... Aliás, não é dano mágico. Agora eles trocaram. Eles estavam muito fortes. Eles nerfaram. Agora é dano físico. Então você vai ganhar 20... Aliás, 50% de ataque. Por hit. A cada 20% de crítico. Então só nisso você tem 150% de dano... AD. No hit básico. Você converte todo o seu 60%... De crítico em 150% de AD. Isso é muito forte. E você não tem mais aquela passiva de destacar 6 vezes... Pra poder contar o double hit. Agora você vai dar o double hit sempre. Né? A cada... 3 ataque. Você vai dar o... O double hit. Só que você não precisa mais destacar. Então isso fica extremamente forte. Tem uma play... Eu vou até passar na tela. E tá extremamente forte. Eu joguei a Gale Force. Cheguei na Seraphine. Explodi ela. Fui correndo com o urso até a... O que era? A cena. E eu estaquei o tigre dela com a Guinsoo. Que ela morreu na hora. Então aqui temos uns itens alternativos. Que é a defunto. Se você quiser mais move speed. Um dano extra. E ficar tanque AD. Temos 3 opções AD aqui né? Como o coração congelado. Pra aguentar mais. Sua tartaruga ser mais... O escudo da sua tartaruga ser mais... Eficiente. E... A torne meio. A torne meio pra... Dar as feridas dolorosas. Pra ativar o corta cura. Aqui no meio eu deixei um outro item de corta cura. Só que pra lutador. Não é tão tanque. E te dá 20 de... De vida. Ou 20 não. 200 de vida. Te dá 20 haste. E te dá dano. Ou seja. Um corta cura... Meio off tanque. Daí também funciona pra audi. Se não tiver muito tanque lá. Aliás. Se não tiver muito dano lá. Que esse cara tá... Explodindo. Você pode estar usando um corta cura assim. E maximizar seu dano. Você pode usar esse. Então temos 3 opções. De resistência mágica. Que seria... A... Spirit Visage. Pra aumentar a sua cura do tigre. Tanto do rei também. Pô. Do tigre não. Da tartaruga. A mandíbula. A mandíbula não tá tão forte. Ela tá forte. A resistência mágica dela. Ela dá... Aquele shield ainda. Só que ela não tem mais a passiva de... Lifestill. Assim como o Limit da Razão também. Não tem a passiva de Lifestill. Só dá o dano... É... Quando você ativava. E... Também tem a passiva de... Dar dano de acordo com a vida máxima. Aliás... Restaura a vida. Você restaura a vida. É... É o mesmo... É... Como se fosse o... O... O Fago. É o Fago ou o Fugor? Agora eu sempre confundo. Eu acho que é o Fago. É o Fago. Só que sempre... Só que é mais maximizado. Ahn... Dança da Morte não tá tão bom. Quanto era. Ela não dá mais Lifestill. Ela dá armadura só. Não dá mais instância mágica. Ahn... Dá Blitz Rage Padão. Ó. Dano, dano e... Tank. Da armadura. E ela tem uma passiva de... Você ignora... Claro... 35% do dano físico. Ahn... Explosivo. Vai dando como DPS. A mesma passiva de sempre. Só que mais buffado. 15% pra ranged. Eles tinham nerfado isso, mas... Voltaram. Não sei porquê. E agora... Sempre que você matar um campeão. Você vai ignorar esse dano que você ia tomar. Né? Do DPS. E você ainda restaura... Você ganha um respind e ainda restaura um pouco. Da sua vida. E a GA. Essas são os itens... Ahn... Citacionais. Altogar ativos. Eu coloquei. Se você quiser ser mais tank. Se precisar ser mais tank. Ahn... Nesse padrão aqui. Nessa build que eu usei. Pra o DIR. Você já destrói tank. Você já... Mata um papel. Você consegue chegar na pessoa. Falta da... Reduzir... É... O slow. É maravilhosa pro DIR. Então é basicamente isso. Eu agradeço a todos que assistiram. Vai ter mais explicações de itens. Já que... Estamos aqui com essa... Atualização. Eu tenho outros... Ahn... Icones pra... Itens. Já tô... Na árvore tá bugado. Tá mudado. Ahn... Na árvore não achei tão bom pra ODIR. Mas... Aí uma... Um questionamento. Se é tão bom mesmo. Eu agradeço a todos que assistiram. É um vídeo mais curto. Não é uma gameplay. Mas... Vou ficando por aqui. Agradeço a todos. E fui! Será que vão fugir? Vamos descobrir.